Eu não compito com o Leo, ele é um jogador que está na mesma era, ele ganhou 5 vezes, eu ganhei 5 vezes já, prêmios individuais no melhor do mundo. As coisas são como são, eu obviamente estou feliz porque, como disse a tua companheira anteriormente, estou muito feliz, jogo no melhor clube do mundo e tenho a oportunidade nos últimos anos de mostrar que estou em um nível muito alto e sigo muito bem, assim que estou tranquilo, já veremos no dia da manhã o que vai passar, para neste momento, há que desfrutar deste momento bonito de minha vida porque não se sabe o que vai passar. O ciclo Cristiano Ronaldo do Messi terminou ou ainda não? Terminou? Está começando! Tchau! 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 Tchau!